Notas finais com João Pedro Bem-vindos a mais uma emissão das notas finais dedicada às musas da música Das três compositoras selecionadas para o programa de hoje duas são já repetentes neste espaço mas teremos também uma estreia que guardaremos para a parte final Voltaremos a este disco mais adiante depois de ouvirmos uma suíte para piano a quatro mãos da norte-americana Amy Beach uma contemporânea de Ethel Smite que assumiu um papel pioneiro no seu país ao tornar-se na primeira mulher reconhecida nos Estados Unidos não só como pianista e compositora mas também por ter abordado os géneros musicais como a ópera a sinfonia e o concerto para piano que até então tinham permanecido exclusivo na esfera masculina As obras para piano a quatro mãos de Amy Beach resumem-se a quatro peças originais e foram também elas gravadas integralmente pela primeira vez em 2021 Num disco da etiqueta CPO pelo do Genova e Dimitrov escutamos a coleção com o título Summer Dreams ou Sonhos de Verão seis peças, cada uma delas inspiradas em poemas de autores como Shakespeare ou Walt Whitman Ongh o o Amém. 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 Summer Dreams para Piano a Quatro Mãos. O Opus 47 da norte-americana Amy Beach, com data de 1901. A leitura foi do Genova and Dimitrov Piano Duo.